Eu acho que está ausente, sim, concordo com você, muito mais do que a gente precisaria que ele estivesse presente, ou seja, é uma ausência que é muito danosa para a vida nas cidades e para a vida no mundo, no planeta de um modo geral. Você vê que, por exemplo, a questão das emissões, toda a discussão que se pode fazer sobre veículos que emitem menos poluentes, ônibus elétricos, ônibus a gás natural, que já são menos poluentes, até toda a discussão que se pode fazer sobre essa renovação da frota, uma frota menos poluente, isso até começa a aparecer na campanha. A gente viu isso aí em algumas campanhas municipais surgindo, mas de maneira muito tênue. O problema da arborização, da não impermeabilização do solo, que é uma questão central, por exemplo, para você evitar problemas como esses que nós verificamos no Rio Grande do Sul, de áreas inteiras alagadas, que, claro, talvez não houvesse como não alagar em alguma medida, mas seria muito menor o impacto se você tivesse um processo de impermeabilização do solo muito menor. Esse assunto praticamente não aparece. E veja, mesmo no Rio Grande do Sul, onde a gente viu todo aquele desastre produzido pelas mudanças climáticas, com as enxurradas, parece que esse assunto tem menos força hoje do que se imaginaria que poderia ter nessa eleição. O prefeito Sebastião Mello, de Porto Alegre, é um sujeito que não tomou uma série de providências, aquela manutenção das comportas ali, que deveria ter sido feita, não foi. Ou seja, ele tem uma responsabilidade direta pelo desastre na cidade de Porto Alegre, não obstante, aparece em primeiro lugar nas pesquisas. Ou seja, o assunto parece que não comove as pessoas. Por quantos desastres desse tipo a gente vai ter que passar para que o assunto comece realmente a tocar as pessoas? A questão aqui, na região sudeste toda, dessas cidades altamente esfumaçadas e poluídas, sobretudo agora com as recentes queimadas. São Paulo passou dias seguidos tendo o pior ar do mundo nas metrópoles. Era uma situação trágica. Houve estudos que mostravam que andar pela cidade nesses dias podia equivaler a fumar quatro cigarros para pessoas não fumantes. Já se discute o surgimento de câncer de pulmão em pessoas que não são fumantes por conta desse ar poluído. E ainda assim, o assunto ganha menos força do que deveria. E claro, quando além de tudo você tem uma eleição tumultuada, por coisas que nada tem a ver com discussões substantivas sobre políticas públicas, menos ainda esse assunto, que já é um assunto marginalizado, tem espaço para ganhar corpo no processo de debate eleitoral. Então, eu acho que esse assunto realmente está muito aquém na sua abordagem daquilo que seria necessário que ele tivesse, que ele estivesse realmente sendo mais abordado. Acho que em algum momento ele vai acabar ganhando força pela imposição dos fatos. Porque a gente está no meio de um desastre. A gente parece, ao que imponta alguns cientistas, como Carlos Nobre, que talvez já tenha chegado ao ponto de não retorno, o que é uma tragédia para nós e, sobretudo, para as futuras gerações. E as pessoas parecem que não estão se dando conta disso o suficiente. Pelo contrário, a gente viu com o episódio das queimadas, inclusive, a sincronicidade com que essas queimadas aconteceram, indicando e até pessoas sendo presas em flagrante, mostrando que havia ali uma ação deliberada e muito provavelmente coordenada de produção dessas queimadas, que tem gente que não só não se importa, tem gente que está querendo contribuir para os problemas. Inclusive, eventualmente, retalhando o governo por conta da atuação do aperto, o reaperto, a gente pode chamar assim, da fiscalização ambiental, depois do que foram os quatro anos de boiada passando durante o período do Bolsonaro. E uma das maneiras de retalhar o governo foi justamente promover, me parece, essa a explicação mais plausível. Não posso afirmar-se categoricamente, mas está investigado. E acho que tudo indica que se trata disso, é uma retaliação ao governo por esse reaperto, fazendo o quê? Sabotando, produzindo queimadas, gerando mais poluição, mais emissão de carbono, mais ar sem condição de respirabilidade para as pessoas que vivem no país e reduzindo a cobertura natural que vai gerar mais problemas ainda no futuro. Então, é realmente um tiro no pé da humanidade, mas tem gente que acha que é assim que vai ganhar alguma coisa.